Primeiro é o beijo, quente procurado, a língua procurando a outra. Vivendo sua boca combina, se combina um beijo, nem o caminho andado. Depois é a pele, ser a textura armare, o pelo com pelo, o pelo com seu pelo. Os pelos com meu pelo, o medo, o medo, de pois o cheiro. Procurar o outro, o cheiro de colônia, o cheiro de prazer. E os dois se embriagam, ou voam até o banheiro. De dois a cor, o amor tem cor. Cada amor tem uma cor, cada beijo tem uma cor. De paralelo doce, hoje madrugada fria, o amor tem cor. Cada amor tem uma cor, de paralelo doce, hoje madrugada fria. De paralelo doce, hoje madrugada fria.